Nasci aqui em Tabaté, já há bastante tempo, né? E morei aqui, estudei, fiz faculdade de História aqui, licenciatura. E sempre gostei, a arte sempre teve presente, eu sempre fazendo as minhas pinturas de uma forma assim, tranquila, como pelo meu prazer de pintar, pela minha vontade de pintar e deixando ela sair de uma forma normal, saindo assim, naturalmente. E foi no crescente isso, até que eu casei e fui embora de Tabaté. Quando eu cheguei a Tabaté novamente, resolvi morar aqui, eu tenho 13, 14 anos, que eu deixei de lanchar a pintura, deixei que ela viesse, fui atrás de exposições e foi acontecendo, e ela foi no crescente, foi expandindo, e eu tenho que estar aqui, meu trabalho está aqui, vocês vão ver, no colorido, na minha expressão, na minha escrita de pintar, na minha maneira de pintar. O olhar primitivo seria assim, nesse caminho, no andar aqui pelo vale, ir para o Batuba, subir a Serra da Matiqueira, que o olhar da gente antigamente era muito para a paisagem rural. E ela era muito, aqui no lado de São Luís de Praitinga, todo esse lado, essa região toda, tinha muitas festas do vizinho, muita religiosidade. e eu me encantamento o meu olhar, a minha pintura, por ser um colorido muito primitivo, muito forte. O meu forte é a cor, eu não sei pintar, eu pinto com a cor, eu não desenho as telas. Eu coloco a cor e vou fazendo o que eu sinto na tela com as cores. A sensibilidade, a gente está flor da pele, o tempo todo. A gente tem olhos de ver, não de enxergar. O que é muito? Tchau, tchau.